Mas gostaria de dizer, se a lei não tem clareza, mas nós precisamos ter a cada clareza no mínimo da moralidade, da ética, do respeito, da coerência e da dignidade. Um município que sustenta servidores para enxugar a força, para economizar a lei e gastar concessões de armas em cargos altos e importantes do município. Algo a aproximar de 40 mil reais é muita falta de respeito e muita falta de consideração. E nós não podemos, em forma alguma, ser conviver. Não desejamos ainda no Ministério Público, porque o Ministério Público exige a materialidade. E esses secretários ainda estão na clandestina. Ainda não são nomeados. Espero que elas sobe a nomeação para oferecer alguma representação ao Ministério Público do município, com cópia para o Ministério Público do Estado e do Distrito Federal. E não poderia deixar de ser solidário ao servidor suspenso do trabalho público das suas funções, alegando o Senhor Prefeito, juntamente com o seu suposto procurador, que há ilegalidade na forma de decreto das funções desse setor. Ora, nós também não acordamos com a legalidade, mas ele tinha que ser natural, mas ele tinha que ter a dignidade e ser leal, se não é fiel ao mínimo leal com todos os servidores. Porque a Constituição de 88 diz que o servidor só tem a legalidade que antecedeu, interrompamente, o ano da Constituição de 88, cinco anos do trabalho público. e nenhum dos efetivos vários do nosso município teve a oportunidade de ter essa legalidade. E o pai do Senhor Prefeito, como Prefeito, na casa da noite, do dia 24, 12 e 24, na casa da noite, do dia 25, 17 e 24, 17 e 24, 17 e 24, 15 e 24. E o pai do Senhor Prefeito, como Prefeito, hoje, 21, 18 e 24, 18 e 24, 18 e 24, 19 e 24, 18 e 24, 18 no Brasil, 18 e 24, 19 e 24, 20 e 24. o seu sucessor também é castigoso, mas ele cuidou das castigações tão somente do gestor, porque deu trabalho aqui em algumas eleições e ele cuidou, não está cantado, mas está de graça. E aí, senhor presidente, enorme líder da situação, eu disse ao senhor na semana passada que gostaria de falar pessoalmente com vossa excelência, mas percebi que o seu líder maior, o senhor prefeito, não teria interesse se fazer uma medida política administrativa para a reintegração dos seus servos públicos, pois estarei entrando com a representação dos servos públicos, porque o pai do prefeito e o prefeito, e os outros prefeitos que antecederam e sucederam, também cometeram o fim que é responsabilidade. E se os últimos setores não têm direitos como não têm, os primeiros também irão terá. O que dá para mim, dá para José, para Maria e para Joana. Então, por isso, nós temos que honrar o voto que recebemos dos nossos ministros. Por quanto tempo não tem, o perfeito. E se eu realista, eu me lembro, Miss Jogo, por favor da Roca, por favor da Roca, por favor da roca aos seus servos públicos. que não está nem presente e que deveria estar para ouvir, paralelizando o prefeito pela conclusão das obras. Eu fiquei meio estarecido e suspeito porque eu não sei como são as obras. A não ser que as obras do pai e do filho sejam igual a obra do pai. Uma rodoviária subterrânea que ninguém conhece. Só tem as manchetes de jornais. Não é, doutor? É isso aí. As obras que eu consegui presenciar nesses seis meses de mandato do prefeito de São Brasil, foi contratos viciados, contratos sem citação, com dispensa de citação, contratos esses que têm como finalidade talvez resolver algumas partes não resolvidas de campanha. e esses contratos, eu posso citar alguns deles. Assessoria, de contratos com o pai de São Sebastião do Pazé, hidrofondas, hidrologias, construções digitais. Essas são as obras que nós encontramos no município. Bás Baiana de TV, Aneão Leal e Leal e Leal, e João Azeio comercial de produtos farmacê, que levava mais de um milhão e quinhentos mil reais no município de São Brasil, só em janeiro de TV. E aí, ainda aparece o vereador despreparado, desativizado, desconectado da realidade, e tentar mudar o nosso pronunciamento, dizendo que eu falei que os eram ditados a aboos não chamei, não chamem e não chamarem o agradecimento do povo. Até porque, se vem, se dá, no karşı do cruzamento não é um costinho que dá um luar, e o luar não é retrasativo. Então, um discípulo chamar aqui não tem curto. Tem pessoas desinformadas, tem pessoas que não sabem o que querem, que não sabem se conduzir, em vez de que os outros os conduzem, que não é o caso do velhador como é o Messias. Ouvi também aqui muitas falácias de limpeza, de engenharia, de saúde. E na saída do nosso, na chegada do nosso cartão portal, que é o Chico Pirgui, ou é um dos bichões onde o município descarrega o seu bicho. A menos que o quilombo passava. Nós ouvimos falar que o prefeito anterior, nada se fez, e nós entendemos que queria ter feito muito mais. Nós não somos defensores dos nossos seres, dos nossos arquivos, mas nós somos bem-intencionados para o futuro. E o que existe só em 2008 foi deixado pelo gestor anterior, inclusive as obras que o prefeito atual realiza. E aí nós podemos citar. Obra, que o prefeito atual, da continuidade, que estava tomando salas, que na semana passada, fez a solicitação. A segunda etapa de 500 mil reais, um recurso conseguido com a imensa parlamentar dos deputados do Partido Verde, e gerenciado pelo prefeito anterior. Hoje, o prefeito da continuidade, as obras do mercado municipal, uma imensa parlamentar dos valores de 700 mil reais, de um parque mental do Partido Verde, gerenciado pelo prefeito passado, o seu prefeito da continuidade, o Cato Sardão, a Avenida José Maldito Sousa, emenda para a metade do Partido Verde, no valor de 210 mil reais. Yta Cato Sardão, o Cato Sardão, a Avenida José Maldito Sousa, R$ 0,1 mil e 243 mil deuros de behold, Eu gostaria que um velho aluno estivesse aqui para ouvir isso, porque quando eu disse que acho que não esteve aqui nos últimos tempos, ele não tem informação e conhecimento do que acontece no município dele. E gostaria, e desafio ele, conseguindo nos quatro anos de mandato dele, vinte por cento do velho que o analista conseguiu, olha lá, só vinte por cento. Jamais diria que os vereadores da boca de circulação andam debaixo do surrado do perfeito. Até porque, andar de março no surrado não deve ser contratado. Mas o vereador que também não está aqui presente, chamou, pedindo para apresentar os vereadores da oposição, os outros graus, vocês me respeitam. Ora, eu não tenho responsabilidade por o que expressa o meu colega, eu tenho responsabilidade por o que expresso eu. E por isso, foi infeliz o vereador quando pede a bancada de oposição para respeitar, porque era um cara para não agribir. E para a nossa infelicidade, senhor presidente, não sei se por inconvertência, por sua valência, por falta de vantagem, eu estou vendo aí nos blocos, é, as pessoas intitulando o senhor prefeito, que dorme, que dorme muito, coisa assim parecida, e eu achava, assim, uma volta de respeito. Mas, como vindo a informação, eu, senhor presidente, de que nós perdemos uma verba de quase oito milhões de reais de saneamento, por falta de um projeto que teria que entregar até o dia 20 de junho e não entregou, e é irreversível. Nós perdemos uma verba de 1.070 reais, a qual o secretário de planejamento, em uma sessão especial de ontem, anunciou, que teria contraído, e eu fiquei muito feliz, que também perdeu, porque o último dia de entregar o projeto foi no dia 20. E quem me chegou avisando, é gente importante, e eu fiquei triste, porque o prefeito, o gestor anterior, passou 2 anos, 3 anos, brigando para contrair, para receber, esse é o curso. E quando conseguiu colocar na parte, na tela da atumada, que para fazer justiça é preciso que seja dito, esse empreendimento foi adquirido, buscado, na sua primeira parte pelo ex-prefeito, Doutor de Bras de Souza, mas não conseguiu concluir, por causa de alguns obstáculos, e o prefeito, Doutor de Bras de Souza, conseguiu legalizar, só não conseguiu licitar, entregar o projeto que veio às eleições, e ficou, para se ganhar essa eleição, retomar, e se não alinhasse o sucessor, retomaria, para perdiar, concluir, entregar o projeto, para esses recursos, e nós perdemos esse projeto, esse recurso. na concluir, na concluir, na concluir, na concluir, na concluir. Obrigado, Sr. Presidente, gostaria que o senhor tivesse mais 2 minutos, para concluir. Pois não, porque é uma tarefa, porque eu tenho que tentar o seguinte. Porque eu gostaria, de mais uma vez, falar aqui sobre o cérebro, para encerrar o processo. O senhor prefeito, ao iniciar o seu mandato, fez a maior confusão, em desprecer, e umas consignações, que o gestor anterior deixou, e que o senhor distribuía, e que nesse início, eu concordava o prefeito atual, porque era responsabilidade do gestor anterior, que não cumpriu. Mas, o prefeito atual, nesse item também, está pior do que o anterior, porque dividiu duas vezes, agitou com o funcionário, e até hoje não pagou, nem a primeira vez. que não pagou, mas que não pagou? Mas, o que é a lei? , já tem que não pagar. Já tem que não pagar, que não pagou, não tem que pagar. Se não pode pagar, não assusta com isso. Se quer que não pagar a justiça, poderia. Queria ter. era uma responsabilidade do diretor passado apesar de que o excedente é o maior município o município tem que pagar a lei poderia legalizar, poderia arramar a promissão de novo senhor presidente, muito obrigado 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 obrigado